E aí turma, tudo massa? Vamos falar hoje sobre arpejo de oitava, de mão esquerda, para acompanhamento. Esses arpejos são arpejos bem simples. Só que tem um detalhe bem interessante neles, é que eles são muito necessários, muito necessários para acompanhamento em geral de várias músicas. Então, dominar esses arpejos, mesmo que não se use muito, mas é bem importante ter o domínio deles. Então, por exemplo, você tem um acorde como o Dó maior, o arpejo de oitava é simplesmente isso aqui. Só isso. Mas essa prática de fazer mudanças assim, ó. Essa prática é muito importante. Por quê? Porque muitas músicas, como eu falei, muitas vezes é necessário que a gente tenha essa sonoridade. Então, a ideia é que você pratique bastante, tá bem? E chegue a ter um nível de acompanhamento de arpejo de oitavo, por mais simples que seja, um nível bem legal. Tá bom? Então, o vídeo de hoje é isso. Segue a gente aí no Telegram, a descrição tá aí embaixo. Grande abraço, até a próxima. E aí E aí Obrigado.